E dois pré-candidatos à presidência estiveram em Camboriú no fim de semana. No domingo, milhares de pessoas seguiram a carreata de Jair Bolsonaro, que participou do Congresso dos Gideões, maior evento evangélico do país. Vamos ver. Na chegada ao aeroporto, o ministro Vitor Konder e Navegantes, mais de mil pessoas aguardavam pelo pré-candidato pelo PSL à presidência, Jair Bolsonaro. O deputado chegou em uma carreata, seguiu para o hotel em Balneário Camboriú, onde se encontrou com líderes políticos. Depois, seguiu a agenda prevista. Na noite de domingo, cercado de muitos seguranças e polícia militar, e também por várias pessoas que estavam no evento, Bolsonaro entrou no estádio em Camboriú, onde ocorre a 36ª edição do Encontro dos Missionários da Última Hora, os Gideões, maior evento evangélico do Brasil. Essa é uma estratégia do pré-candidato, que vem se aproximando de políticos evangélicos para ganhar espaço com os eleitores mais conservadores, que se identificam com o discurso dele. No palco para uma multidão que lotou o ginásio, o deputado defendeu homem e mulher como conceito de família, discurso que não é bem recebido pelo público LGBT e liberais. Também falou que é católico, mas a mulher é evangélica da Igreja Batista, e por isso respeita todas as religiões, e que o Brasil é um país laico, ou seja, livre para manifestar as crenças. O nosso Brasil está doente, mas ele será curado. Fãs e futuros eleitores trouxeram faixas e usaram camisetas em apoio ao pré-candidato. Eu vim de Cocal do Sul, Santa Catarina, participamos hoje da comitiva, do encontro ali na descida do aeroporto. O sábado também esteve aqui no Congresso o senador Álvaro Dias, que também é pré-candidato. E por que eles escolheram esse Congresso? É porque por aqui vão passar mais de 100 mil pessoas em apenas 10 dias. Neste local tem evangélicos de todas as partes do Brasil. Para Bolsonaro, a visita ao sul do Brasil também é estratégica, já que a região é importante para conseguir votos numa possível corrida eleitoral. Estou muito feliz, graças a Deus. A recepção está sendo semelhante a todo o Brasil, mas Santa Catarina tem um calor especial aí. Obrigado, Santa Catarina. E participar desse evento, por que é tão importante? É isso aí, é uma coisa no coração da gente.